Ô Thaísa, já me permita fazer essa cobertura junto ou em conjunto com você? Tá vendo ali ó, marcas que podem ser os rastros deixados pelo Honda Civic. Tá vendo? E essa é a nova marginal. Ali do lado tem uma igreja, e aí o motorista pode ter se confundido, não dá pra passar, e aí pode ter feito esse caminho. Eu imaginei, só pra explicar mais uma vez, você tá chegando agora, audiência rotativa. Segura um pouquinho lá na rodovia, Rafinha, por gentileza, querido. Na minha cabeça, eu achei que o motorista tava fazendo esse trajeto agora, ó, que tá fazendo esse caminhão. Tá vendo? E bem na cabeceira do viaduto, ele viria, na minha concepção, ele teria perdido o controle ali onde estão passando esses carros, ali do outro lado do guarda-reio, e ali perdido o controle. Mas não, Thaísa, Barcelos, no local, junto com Rafinha, já apontaram uma outra dinâmica, e agora eles vão ali comprovar aquela que foi, sem nenhuma dúvida, a dinâmica desse acidente. Que susto, hein, Thaísa? Fique à vontade, Thaísa. Pois é, Colim, vocês estão vendo aí nas imagens, de um lado, do lado direito, a rodovia Marechal Rondon, e do lado esquerdo, essa rodovia marginal, que inclusive tem o nome de rua, né? Rua Gomes Berriel Filho. E aqui, pelas marcas que nós encontramos, nesta que foi a antiga sede do Parquinho Futebol Clube, nos indica que poderia ter sido essa, realmente, a dinâmica do acidente. O Honda Civic estava trafegando aqui por essa rua, Gomes Berriel Filho, assim como está vindo esse veículo nesse momento. E ao invés dele fazer essa curva que ele vai fazer agora, olha lá, curva acentuada, é preciso dar uma freada, ele veio direto. E você está vendo aqui no chão as marcas do veículo. A gente consegue ver nitidamente aqui, Colim, dos dois lados, as marcas do veículo, que vem vindo, vem vindo, vem vindo, até, olha, despencar dessa área e cair em cima de um outro carro, um HB20 Sedan, que trafegava exatamente na Alameda dos Jasmins, nesse mesmo momento, ontem por volta das oito e meia da noite. E, realmente, a informação que nós temos, Colim, é de que foi confirmada que o motorista, e essa informação foi confirmada que o motorista estava em alta velocidade. Então, justificaria tudo isso acontecer, realmente, dessa forma. Teste do bafômetro foi negado, viu? O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas o Rafinha levantou aqui uma questão também, que faz a gente pensar, né? Se não fosse esse tranco que a gente vê aqui, vou mostrar aqui, Rafinha, até abaixei para a gente mostrar esses detalhes. A gente vê que o carro, ele vem em alta velocidade, e aqui, a terra, ela cede um pouco. Se não fosse essa queda aqui, Colim, provavelmente ele teria ido em linha reta, teria levado toda essa fiação junto também, os postes teriam ido junto, e ele também teria caído, provavelmente, dependendo da velocidade, do outro lado ali da via da Alameda dos Jasmins. Você está vendo que esse é um ponto bastante conhecido, aqui na cidade de Bauru, em frente ao Cartolão, uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade, e a princípio, realmente, a informação era essa, de que ele estava trafegando. A via Rondon, está vendo esse viaduto aqui? Ele teria caído desse viaduto, mas a nossa equipe não encontrou nenhum vestígio, nenhum resquício de que esse viaduto, realmente, teria sido aí uma barreira no momento desse acidente, porque não há nada a respeito disso. Mas aqui, subindo nesse barranco, nós conseguimos entender muito bem a dinâmica desse acidente. E aí, o que acontece, o mais importante agora, A informação que nós temos é de que as pessoas que estavam no veículo HB20, trafegando pela Alameda dos Jasmins, seriam três pessoas dentro desse veículo. Duas que tiveram ferimentos leves e foram levadas para o pronto atendimento, e uma que não precisou de atendimento. Olha só, noite de 25 de dezembro, por volta das 8h30 da noite, um carro despencando em cima do seu carro. Podemos dizer aí que foi um verdadeiro milagre, porque esse carro atingiu exatamente a parte da frente do veículo, o capô, Colim. Então, os três que estavam dentro desse carro saíram ilesos. Dois precisaram de atendimentos, porque tiveram apenas ferimentos leves. E o motorista? O motorista que causou esse acidente, que provavelmente estava trafegando aqui nessa via, em alta velocidade, ele também teve ferimentos leves e foi levado também para atendimento. Essas são as informações até o momento. E, novamente, aqui a gente vê uma câmera de segurança, aqui na via Rondon, que deve realmente ajudar a entender mais detalhes da dinâmica desse acidente. Colim? Obrigado. 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 Obrigado.